Olá pessoal, tudo bem? Hoje viemos fazer as compras do mês Como a gente mudou, eu não quis fazer compra no mês passado Pra não ter que ficar carregando aquela montoeira de coisa pra outra casa Aí deixamos pra fazer as compras depois, pra quando a gente já tivesse instalado lá na casa A gente tava comprando as coisas aos pouquinhos O que ia faltando, a gente ia no mercado e comprava Só que assim, gente, eu acho que fica muito mais caro, sabe? No final do mês a gente vai ver, acaba ficando muito acima do que se a gente fizer pegar e fazer uma compra só Porque às vezes você vai comprar uma carne e aí vem uma outra coisa, acaba comprando aquilo E aí só vai aumentando aí as despesas Então deixa aquele like aí e bora pro vídeo E olha quem tá plena nesse carrinho, gente, olha só Tá quase ali dormindo, o olho tá mais fechado do que aberto Toda de vermelhinho hoje Forrei aqui um cobertorzinho Pra ela ficar bem à vontade Coloquei o travesseirinho Ó, já pegamos aqui refrigerante Pegamos esses três Agora vamos ali olhar o restante das coisas Vamos direto no leite pra poder a caixa ficar no fundo Ó, R$4,38 o litro Leva a camponesa mesmo Ó, pegamos o Camil, né? O arroz que eu sempre levo, R$19,98 E peguei esse açúcar que tá R$17,90 Nó, gente? Quanto mais passa, mais aumenta, né? O açúcar todo mês que a gente vem vai só aumentando O arroz ainda tá mantendo o preço Mas o açúcar Aqui tem o Vasconcelos também Tá o mesmo preço do Camil Ainda vai pegar aqui farofa pronta Essa mesmo? De milho, né? Fica o fubá Fubá é, né? É lá na frente o fubá, ali ó Farinha de trigo Vou levar essa BH mesmo Sem fermento Não gosto de farinha de trigo com fermento Levar duas Tá R$4,48 Ih, parou o carrinho Parou o carrinho Já começa a chorar Que isso, gente? Eu não sou muito de comprar polvilho, não Mas esse mês eu vou levar, ó Esse polvilho aqui azedo Até liguei pra minha mãe Perguntei qual que ela usa pra fazer biscoitinho, sabe? De polvilho Tá R$8,78 Ela faz na airfryer, gente Sim, na verdade ela começa a fritar no óleo E termina na airfryer Nossa, fica sequinho Tão gostoso Vou ver se depois Quando eu for fazer Eu mostro pra vocês aí É, o feijão A gente vai levar o BH Premium mesmo Ó Tá mais em conta R$7,98 Tá escuro esse mês Não tá muito clarinho, não Vê se tem uns mais novinho aqui Tem uns outros aqui, ó Vasconcelos Esse mês tá mais caro R$8,68 O Pink R$9,98 Eu vou precisar de quatro pacotes E o óleo Acho que tá mantendo o preço também Da última vez que a gente veio R$9,90 O Lisa E o... Só tem Lisa O veleiro também tá o mesmo preço, né É, ABC também o mesmo preço Pouca coisa mais barata, né Tá bom, pode ser sem mesmo Macarrões agora, gente Vamos escolher aqui É, não precisa nem de escolher Ave Maria, parafuso e espaguete A outra dorme e acorda Dorme e acorda Levar uns miojinhos Que às vezes na correria A gente acaba fazendo Mas eu também nem Por quanto de correria Eu gosto de comer dele O Ainda também ama miojo Nossa Gente, se quiser fazer raiva no Ainda É fazer miojo pra ele Detesta Só quatro Só quatro tá bom O Alara gosta de comer Às vezes o Pau gosta de comer É, por quê? Mas porque lá em casa tem também É só pra inteira Tá vendo? Eu compro, mas às vezes Ainda sobra pro outro mês A gente não é de comer isso Todo dia, não É só de vez em quando mesmo Vamos aqui agora No molho de tomate, gente Ó Colonial tá R$1,58 Tá com preço bom esse mês, hein E é o que eu gosto de levar Fugini também Vocês elogiaram, né, gente Mas eu não gosto muito do Fugini, não Ele é um R$1,48 Tá mais em conta Levar o Colonial mesmo Que eu já tenho costume de levar Tchau, tchau 3x3 Até aqui maionese também Olha lá, tem um sachê lá em cima Não, né Não, né Só o pote mesmo, né Aqui também, gente Um pacotinho de sal, ó Tá R$1,78 Eu lembro quando o sal Era tipo R$0,90 R$0,80 O pacotinho Ó, peguei também tapioca Peguei outras coisas aqui Depois chega lá em casa Eu vou mostrando pra vocês, né É... Molho inglês também Eu não gosto do shoyu Eu gosto do inglês O shoyu eu acho ele, sei lá Ele é seco, né E esse aqui ele é... Tipo mais temperadinho Não sei explicar, não Não, esse aqui tem lá em casa Levar um leite em pó também, gente Eu amo com café Ó, delícia Vai ser esse aqui de 400 gramas mesmo E esse aqui, gente Chegamos aqui na partezinha dos biscoitos Vou perguntar pra ali qual que ela quer Ainda não come, né? Mas na hora que estiver entendendo Já começa a escolher as coisas Mas ainda tá ali olhando O Oreo E a gente vai acabar pegando os que sempre leva mesmo Vamos lá pra parte Aquele, né? A rosquinha de coco Só que ela é do outro lado que você tava querendo Uns trens diferentes que agora a Imora Lançou, né? De limão Eu lembro do meu irmão, gente Todas as vezes que minha mãe ia fazer compro Eu e as meninas escolhiam sempre chocolate ou morango O meu irmão ia sempre nos recheios Mais diferentes que tinha Antigamente você encontrava De abacaxi, doce de leite Esses biscoitos recheados Meu irmão sempre escolheu De abacaxi ou doce de leite Ele sempre ia nos diferentão E nós sempre pegava o tradicional Que é morango e chocolate Levar o do Lourenço, né? Aquele redondinho Maria Pegou? A gente tá nem comendo mais Ah, mas nós come Se ele não tá comendo a gente come Esse daqui O de coco também Que é gostosinho Ah, o de coco acho que pode ser dois Esse recheadinho Eu nem conhecia Aí o Aender que me apresentou ele A gente comprou Eu comi a primeira vez agora Toda compra tem que levar Especialista em biscoito É o Aender, tá? Então se vocês quiserem saber aí Qualquer qualidade de biscoito Pode mandar lá no direct dele Arroba Aender Paulino O povo O povo vai mandar lá Olha esse biscoito que é bom Vou comprar Pegando recheadinho Já vou olhar aqui o Oreo Que é esse aqui, ó Os meninos gostam do recheio branquinho Não gosto desse recheio de chocolate, não Acho que é dois desse Olha, ele tá R$7,98 Deu uma abaixadinha Esse aqui Eita Agora aí, ó É Tá levando pra revender os biscoitos? Eu tô achando que ele tá levando pra revender Olha isso aqui Na verdade, gente É porque são três crianças, né? Então Vamos pegar agora só a rosquinha ali na frente, ó A rosquinha de coco E polvilho também Eu levei da outra vez Dessa Mabel, né? Aí vocês me falaram Que essa rancheira aqui É muito boa Cadê o preço da rancheira? R$6,70 De 600 gramas Deixa eu ver a Mabel R$8,48 Com Rancheira é melhor, né? Mas essa aqui é quantos gramas? Cadê? R$700 gramas Tá mais caro assim R$100 gramas a mais também, né? Vamos lá pro café, gente É Esses avácuos aqui É o mesmo preço do normal Então Mostra aqui pra vocês, ó O BH aumentou R$1,14,98 Da última vez que a gente veio pra agora, né? Tem esse aqui, né? Dá uma Dá uma curiosidade Experimentar esse prêmio, ó R$19,90 Melita R$16,48 Tem um pilão que tá na oferta De R$15,98 Pegar o BH mesmo Eu gosto dele embaladinho A vácuo It's been four weeks Since you called And I've been waiting here For you all alone I've been waiting here For you all alone Where you been? Where did you go? Música 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 Linguinha também está caro para danar, olha. Jesus amado. Olha. Tem que falar, Tomás. Vou pegar lá para o café, está bom? Está bom, obrigado. Contra filé, R$ 46,98. Jesus amado. Alcatra, R$ 45,88. Não dá para vocês verem aí. São de dentro R$ 37,90. Maçã de peito, R$ 27,90. Enquanto ainda estava pedindo as carnes ali no balcão, aí eu peguei aqui esse filé de peito, está R$ 17,80. Um quilo. Só tinha dessa marca aqui, a Vivar. Vou pegar aqui um pedacinho de bacon. Eu gosto desses bacon que tem camadinha assim, sabe? Que eu vejo as camadinha. Não gosto assim não, olha. Estamos olhando aqui um peixe para levar. Estou de olho nesse aqui, gente, olha. Aqui está falando manjuba. Eu não sei se é o mesmo que o meu pai pegava em Rio, que a gente chama de piaba. Será que tem diferença? Deve ter, né? A gente chama de piabinha. Amor, esse trem de manjuba é a mesma coisa de piaba? É a mesma coisa de piaba ou não? Tem a piaba e tem o manjuba. Sei lá. Nossa, eu amava. Meu pai pegava e a gente fazia bem fritinho. Fica muito gostoso. Gente, parece que está estabilizando, né? Está baixando. A cenoura já baixou. 3,98. Porque estava de 9,00? Não, sim. Vou pegar um pouquinho dessa maçã aqui. Ela está 6,98. Lê em casa, assim, a gente não é muito fã de maçã, não. Sabe? Eu levo sempre um pouquinho para ter. Mas a gente não é muito fã, não. Eu gosto das mais durinhas. Porque aquelas maçãs que você come que parecem um isopor. Nossa, o Deus. É muito ruim. Gosto dessas mais durinhas que tem em caldo, sabe? Gente, a abóbora está com um preço bom em 98 kg. Eu até falei que vai pedir para cortar. Porque a gente geralmente leva ela a metade. Levar inteira para nós não dá, não. Aqui também uma cartela de ovos. Está R$17,99. Com 30 ovos, ó. Aí, ó. Cortou a abóbora. Agora sim, dá para nós. Porque uma, gente, é muita coisa. Acaba perdendo. Não acredito. Estou aqui na parte dos produtos de limpeza. E eu lembro que eu comprei. Eu acho que até mostrei para vocês. Eu comprei esse refil aqui, ó. Do Mop, né? Por R$18,00. Não foi que eu falei com vocês? Aqui está R$14,90. Ai, que raiva. Eu sempre fazendo cagada, né? Primeiro eu comprei o Mop. Acho que no Luna. Estava R$20,00 mais caro que aqui no BH. Está mais em conta, ó. Eita. Agora estou com dois novinhos lá em casa. Não vou levar, não. Aqui, amor. Nós compramos lá na casa da limpeza, ó. Por R$18,00. Olha o preço aqui. Um só, né? Eu comprei dois. Um R$18,00. Um R$18,00. Um R$18,00. Um R$18,00. Um R$18,00. Você falou isso no dia? Falei que tem os melhores preços. Aqui, ó. Um R$18,00. Achou, né? Porque mês passado acho que não tinha, não, dele, não. Oxi, meu Deus. A minha lágrima, a lágrima minha correndo aqui no olho. Desinfetante que eu gosto. Que é da Casa de Perfume. Não tem. Só tem desse vermelhinho. Acho que eu já levei dele, mas... Sou muito fã desse, não. O alto também só tem do vermelhinho, ó. Tem esse casa grandão de um litro, mas... Não gosto de levar de um litro, não. Eu sempre falo desinfetante. É o que já tem costume, sabe? Mas, na verdade, é limpador perfumado. Porque tem hora que a gente fala assim, aí... Acaba que um em outro acaba corrigindo a gente, né? Mas é limpador perfumado. Detergente, ó. O IP tá R$2,18. Fica bonita. É... O OD dele tá o preço do Limpol. R$1,95, ó. Água sanitária aqui, ó. Uma de dois litros. É... Lava roupas em pó, ó. Eu vou levar assim, ó. De pacote, que lá eu viro mesmo no... Naquelas... Né... Nos potes que eu tenho lá em casa, né? Vou levar esse brilhante aqui. Um quilo e seiscentos, tá? R$14,95. Ó, esse daqui tá mais em conta, gente. Parece que é o mesmo. E é o mesmo. Tá R$13,50 aqui, ó. Na etiquetinha. Vou levar esse daqui. Downy tá em promoção. Aquele de um litro e meio, sabe? Que rende até seis litros. Tá? R$22,90. Só que é maciante esse mês. Eu não tô precisando. Dos meninos também. Ainda tem lá em casa. Teve uma época que eu comprei um tantão. Já deixando estoque lá. Vou levar esse daqui, ó. Esse desinfetante aqui. É pra me experimentar. Da homo, tá? R$4,90. Tem esse espinho aqui, né? E... Tem o da IP também, ó. Eu já usei esse IP. Acho que eu vou levar ele. Tá mais em conta. Deixa esse homo. Vamos levar esse da IP. IP Back. Eu já usei ele. Acho que eu vou levar o rosinha. R$3,30 que ele tá. Tá faltando pouco agora. Pra gente poder finalizar aqui. É... Sabonete, né? Tem o Nivea. Eu levo o Nivea assim, sabe? Não gosto de levar ele em embalagem, né? Porque ele é mais caro. Ah, e ele não tá em dele esse mês aqui. Tem o Albany, mas eu nunca usei. Tá R$1,69. Tem esse BH. Tem aqui esse Rexona. Tem um Protex ali também. Acho que eu vou levar esse Johnson's aqui, ó. Ele tá R$2,59. Só preciso de 3. A Ender pegou aqui uma pasta. Tá R$6,95. Ó, compras finalizadas. Graças a Deus. Vamos passar aqui no caixa agora. Larissa pegou no Soninha agora, ó. Já chegamos. Já posicionamos tudo aqui em cima da bancada. Vou mostrar pra vocês agora as compras do mês. Nossa, gente. E eu acho que não dá pra perceber pelo vídeo, não. Mas meu nariz aqui, ó. Tá super inchado. Sabe? Doendo demais. Eu acho que... Vocês não... Não dá pra perceber que tá inchado aí, gente. Mas aqui, ó. Tá muito inchado. Tá parecendo tipo quando você bate o nariz na cabeça de alguém. Tipo, igual o Lourenhos. Às vezes ele tá estabanado, ele vem... Pum! Bate a cabeça. Não quero salgadinho. Mas não aconteceu isso. Eu não sei o que que é. Eu acho que pode ser sinusite, né? Porque... Quando ataca, acontece isso. Mas nunca aconteceu do meu nariz ficar doendo tanto. Eu tive que passar e comprar um remédio pra mim poder tomar que tá doendo demais. Às vezes vocês vão até perceber alguma coisa aí. Não sei, né? Por isso que eu tô avisando. Mas é isso. Tudo ardendo aqui, ó. E aquela sensação de inchaço e dor aqui, sabe? No meio aqui, ó. Bom que essa bancada aqui é grande, ó. Deu pra colocar tudo aqui em cima. Porque se for na mesa, na mesa não cabe tudo. Tem que pôr um pouco, depois tirar, pôr o restante. Mostrar pra vocês. Então foi aqui. Três garrafas de refrigerante. Três suco desse aqui de uva. Aqui atrás tem esse macarrão espaguete. Aqui um pacote de arroz, cinco quilos. Aqui debaixo tem um pacote de açúcar, cinco quilos também. Um pacotinho de sal. Fubá. Aqui é polvilho azedo. E duas farinhas de trigo. Dois pacotinhos. Feijão. Eu ia pegar quatro carioca, mas depois eu pensei bem. Como agora é friozinho, a gente gosta de fazer uma feijoada, um feijão com linguiça. Eu gosto de usar o preto. Então, eu peguei três cariocas e um preto. Carrão parafuso um. Esse ave-maria um. E miojo aqui foi quatro pacotinhos. Aqui atrás, dois litros de óleo. Foi três molhos de tomate desse colonial. Aqui tem temperinho, folha de louro e orégano. Três latinhas de milho. Um pacote de café. Aqui tem leite em pó. Amendoim torrado e canjica para eu poder fazer. Agora, no tempo de frio, é canjica direto que eu faço aqui em casa. Tapioca. E aqui essa farofa de milho temperada. Aqui atrás, molho inglês. Maionese. Foram três leites condensados. Quatro creme de leite. Aqui tem um fermento. Fermento químico em pó. Rosquinha de coco. Um pacote. Dois pacotinhos aqui de biscoito. Um desse de queijo. E esse daqui de papa-ovo. Aí aqui, recheado. Foram quatro desse aqui de chocolate. Tem dois de coco. Um aqui em cima, outro embaixo. Um maria. Aqui desse recheadinho, foram cinco. Mas o Ainda já comeu um. Então, só tem quatro aqui agora. É... Wafer. Foi três. E desse óleo aqui, dois pacotes. Iogurte. Geralmente, quando a gente compra bandeja. Eles não tomam aqueles de potinho, sabe? Aí, comprando assim de garrafinha, eles tomam. Então, foi dez. Desse de morango aqui da God. Muito gostoso esse iogurte. Esse... A gente fala da Noninho, né? Mas é de outra marca. Não é da Danone, não. Foi dois também. Duas bandejinhas. Duas. Uma manteiga. Uma margarina. Leite fermentado. Foi três. Dessa embalagem aqui com seis. Uma cartela de ovos. Tem trinta ovos aqui. Dois pedaços de bacon. O bacon tava saindo R$ 26,90 o quilo. Esse pedaço com R$ 7,91. Esse aqui R$ 7,16. Aí, peguei também linguiça calabresa. Dessa seara aqui. Tava na promoção. Acho que tava doze e pouco. Com dois gomos. Carne. Eu peguei aqui. Provavelmente deve dar pra umas duas semanas mais ou menos, tá? Carne eu não compro pro mês todo. Nem legumes, frutas e verduras eu não compro pro mês todo. Essas coisas aqui eu vou repondo aí semanalmente na medida que for precisando, tá? Então, a carne aqui foi um pacote desse empanado de frango. Vem um quilo aqui. Foi dois pacotinhos desse filé de tilápia. 400 gramas cada um. Um pouco da minha sombra que eu tô bem na frente da luz. Esse daqui é bife de pernil. Tava saindo a R$ 14,99 o quilo. Acei moído. Tava saindo a R$ 27,90 o quilo. Filé de peito de frango. Uma bandejinha. Linguiça pra churrasco. Essa daqui é a Seara. Tava saindo a R$ 15,98 o quilo. Azinha. Tava saindo a R$ 14,80 o quilo. Aqui é músculo bovino. Eu comprei ele pra cozinhar. Tava saindo a R$ 26,90 o quilo. Aqui meia abóbora. Aqui tem cará. Batata. Cebola. Batata doce. Alho. Aqui é beterraba. Banana. Manga. Tomate. Esse daqui é maçã. Ó. Água sanitária 2 litros. Aqui lava roupas em pó. Aqui papel toalha. Guardanapo. Aqui embaixo papel higiênico. Esponja. Saco pra lixo. Pasta de dente. Prendedor de roupa. Botinho de esponja de aço. Desinfetante. Esse aqui é saquinho de plástico. Aqui sabonete. E três detergentes. Então nossas compras ficou aqui em R$ 848,88. A moça arredondou aqui pros centavinhos e pra doação do hospital. E aí aqui ó. É a data de hoje. O horário. Provavelmente esse vídeo vai um pouquinho mais pra frente pra vocês. Porque eu já tenho alguns vídeos gravados. Então que vai primeiro. Tá. Mas é esse valor que deu as compras. Ficou faltando aqui gente. Quem aí sabe. Vou dar até um tempinho pra vocês falarem aí antes de mim. A sagrada caixa de bombom. Não trouxemos a caixa de bombom. Depois que chegou aqui que eu fui lembrar. É porque eu peguei aqui. Eu fico olhando dentro do armário. As coisas que tem. E vou colocando na lista né. Mas aí quando eu tô no mercado. Eu vou passando corredor pro corredor. Pra mim ver se tem alguma coisa que eu não pus na lista. E que eu vou precisar. Acabou que a caixa de bombom passou despercebido. Não compramos. Os sucrilhos dos meninos também não. Então vou ter que comprar no mercado aqui perto de casa. A banha eu vou comprar no açougue aqui perto de casa. Como eu voltei pra cá gente. Tem um açouguinho aqui ótimo viu. E a banha é assim ó. Caseiríssima. Então dá toda a diferença. O gosto sabe na comida. E outra coisa que eu esqueci. Ah é o salgadinho dos meninos. Tudo dos meninos né coitados. Mas nós vamos comprar pra eles aqui perto de casa. Bom gente. Eu achei que essas compras iam ficar um pouco mais caras. Sabe. Eu não achei que ia ficar em 800 reais e pouco não. Tô assim nossa ainda. Será que vai ficar pelo menos uns mil e pouco. Achei que ia ficar mais. Porque como que aqui em casa tá bem vazio os armários. E a gente precisava de comprar de tudo praticamente. Então eu achei que ia passar de mil sabe. Mas graças a Deus ficou em 800 alguma coisa. Na hora eu até me surpreendi. Falei ó. Que beleza né. Também é igual eu falei com vocês. Eu não comprei carne e verdura, legume e fruta pro mês todo. Isso aí eu tenho que repor na semana. Então acaba que uma coisa e outra a gente compra fora da compra né. No dia a dia. Às vezes um pãozinho na padaria né. Não é sempre que eu faço bolo e pão aqui em casa. E às vezes a gente vai dar uma corridinha na padaria e compra. Então acaba ficando um pouquinho mais aí as despesas de comida né. Mas esse daqui é o que a gente compra geralzão assim. Mas a maioria dá pro mês tudo né. Algumas coisinhas que a gente tem que repor mesmo. Eu sempre agradeço a Deus. Façam aí igual minha mãe falou já aqui no canal né. Sempre quando você receber seu salário, ora, pede a Deus multiplicar pra abençoar. Que você consiga pagar as contas e que ainda sobra um dinheirinho aí né. Pra fazer uma gracinha. Muitas vezes gente eu já achei que o dinheiro não ia dar pras contas. Esse mês mesmo eu achei que não ia dar. Aí tinha muita coisa pra pagar né. Então acaba que uma coisa e outra acaba dando gastos aí né. Muita coisa que às vezes eu compro, divido no cartão de dez vezes. Tem que ser assim né. Não é porque a gente é youtuber que eu já falei com vocês compartilha a nossa vida. Porque a gente é rico não. Então a gente tem que medir água e fubá. Eu sou uma pessoa assim muito controlada sabe. Eu não gosto de esticar as pernas mais do que eu aguento. O ainda é um pouquinho mais de mão aberta. Então tem hora que eu tenho que ficar com a rédea assim ó. Puxando porque senão a gente acaba endividando demais. E eu gosto de fazer dívidas que eu sei que vou pagar e vou ficar tranquila ali no mês. Não gosto de fazer aquelas contaiadas que nossa que você não consegue nem deitar pra dormir. Graças a Deus Deus sempre tem suprido. E o dinheiro que tem recebido nossa é assim às vezes a continha pra pagar tudo. Mas a gente consegue pagar. Eu tava até um dia que nós fomos ali no encontro de casados né. Na chácara do meu primo. É a minha prima deu um depoimento desse a Nayara né. A Nayara eu acho que a Gabriela também. Que às vezes chegava a mesa achava que não dava que o dinheiro não ia dar pra pagar. Aí conseguia pagar as contas e ainda sobrava um dinheirinho. Então Deus sempre tem sido fiel com a gente. Ser fiel no pouco que no muito te colocarei. Então é sempre fazer isso gente. Ser fiel a Deus em todas as situações. Não é só quando você tá lá em cima ou quando você tá embaixo né. É em todas as situações você colocar Deus em primeiro lugar. Porque ele vai suprir todas as nossas necessidades. Tá descarregando a câmera aqui também. Já vou dar tchau pra vocês tá bom. Um super beijo. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. É nóis que é nóis. Tchau.